Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui numa épica batalha, dessa vez é Ultimate Battle Royale Supremo galera. Temos mais de 100 dinossauros, muito mais que 100 dinossauros na verdade. Aqui nós temos mais ou menos umas 22 incubadoras, então tem muito dinossauro, sério, muito dinossauro mesmo. Eu separei por herbívoro, carnívoro, herbívoro, carnívoro e assim sucessivamente, beleza? Então temos aí diversos dinossauros, cada uma incubadora tem pelo menos vários tipos da mesma espécie também, como a gente pode ver aqui, aqui tem vários anquilosauros, aqui tem vários alossauros, mas tem algumas que são mistas, tipo por exemplo, deixa eu ver, esse aqui ó, tem 3 tipos de dinossauros, algumas são mistas. A maioria dos dinossauros herbívoros são os lutadores, porque sabemos que tem aqueles dinossauros que eles não atacam, eles simplesmente morrem. Por exemplo, os pescoçudos, eu coloquei os saurops aqui porque os saurops são bem legais de ver eles, tipo, andando no meio da galera, então eu coloquei mais ou menos para fanservice, assim eu diria né, porque tem muita gente que gosta também. E, aliás, eu gosto também. Outra coisa interessante é que não vai estar desbalanceado, por que que não vai estar desbalanceado pessoal? Porque tem algumas que tem alguns dinossauros pequenos, que são bem mais fracos, alguns carnívoros, então eu coloquei bem certinho para não ficar de esparelho, tipo, mais para os carnívoros ganharem, já que eu coloquei alguns dinossauros herbívoros que teoricamente são inúteis, entre aspas. E aqui também temos alguns dinossauros bem mais fracos que alguns herbívoros, porque a maioria dos herbívoros são fortes sim, tirando os apex né, que é o giga, o espino, tirando eles que são mais fortes que a maioria dos herbívoros. Mas, enfim, agora vai ter gente perguntando, tá aí os híbridos, vai ter aqui? Sim galera, os híbridos eu separei, nesse aqui temos dois indôminos e dois indoraptors, vão ser só esses aqui mesmo, porque eles são muito apelões, e se eu colocasse vários deles, ia ficar muito desequilibrado, a gente sabe aí que o indôminos consegue derrotar diversos dinossauros, assim como o endoraptor facilmente, e agora chega de enrolação, vamos liberar todos os dinossauros aqui, vamos lá, vamos liberando já, vamos lá, sem mais enrolação, vou liberando todos aqui, e aí a gente já volta aqui. Outra coisa interessante, enquanto eu tô aqui liberando os dinossauros, é que eu coloquei todos os carnívoros galera, então, se você tá preocupado aí, que pode não ter aí o seu carnívoro preferido, ele vai tá aqui sim, pelo menos umas cópias dele também, e o seu herbívoro também galera, se você quiser aí ó, um brachossauro, deixa eu ver, um anclossauro, tem todos os dinossauros aí também, todos, eu coloquei todos. Eu só não coloquei o galimimos e os genéricos dos galimimos, beleza? É só esses que eu não coloquei, porque eles não atacam e não fazem nada galera, então, eu achei que ia ser tipo, já que eu coloquei esses pescoçudos aqui que não atacam, então ia ser mais desvantagem que os herbívoros né, então, eu decidi não colocá-los. Ainda falta bastante aqui ó, caraca, vamos liberando, já tá rolando luta. Olha, todos liberados já, já tá rolando aqui, um já morreu, eu nem vi, nem deu tempo, aqui já tá rolando os confrontos, olha isso. Aqui temos, chasmosauro versus alossauro, e ali temos dois carnotauros, tem balonix lutando com o carnotauro, beleza, isso aí a gente já sabia que ia acontecer né, vamos olhando aqui ó. Mais do alto, olha isso, tá vindo, tá vindo galera, tá vindo. Quanto dinossauro véi. Aqui tá tendo uma, vai chegar a travar o computador. Chonkingossauro versus o Baryonyx, aqui tem carnívoro contra carnívoro já, mas isso também a gente já sabia que ia acontecer né, que nem eu falei antes. Tem os pesco-sudos ali, tem o carnotauro loucão, tem mais dinossauro correndo, eu vou tentar pegar aqui vários, vamos ver. Tem mais dinossauros aqui ó. Aqui o Baryonyx tomou a rabada, do Chi, como é que é o nome? Crichtongossauro, acho que é assim que se pronuncia. Já tem umas indôminos ali, sinistrona. Enquanto isso, vamos ver aqui ó. Caraca, lá no fundo tinha que tirar noçauro versus um sucumimos, lá no fundão. Me mordeu aqui. Enquanto isso, vamos ver aqui ó, mais batalhas. Tem já um pesco-sudo passando. A Indôminos gritou na orelha do Diplodoco. Tirar noçauro ali, será que vai ter uma luta? Eu queria focar alguma luta, mas daí a gente vai perder a maioria. Vamos focar, deixa eu ver, Baryonyx versus Ceratossauro. Vamos tentar focar aqui ó, que daí pega os outros lá. Um, já era, Baryonyx eliminado. Já era e deitou. Menos um. Quem será que vai sobreviver? Deixe aí nos comentários, beleza? Aqui tem dois espinossauros contra os ceratossauros. Ainda tem dinossauro saindo. Eu acabei de ver lá um Indoraptor atacando, não sei qual é. O Dilophosaurus foi eliminado lá. É, agora tá saindo esse pesco-sudo, galera. Agora tá loucão. Agora tá louco a coisa. O espinossauro acabou de eliminar um sucumimos. Ali o tiranossauro também eliminou. E aqui o espinossauro eliminou o ceratossauro. E aqui também. Eliminados já. Aqui temos o tiranossauro versus Indominus aqui. Eita, nossa. Cadê a outra Indominus? Era pra ter outra Indominus. Aqui tá eliminando ainda. Será que ela não saiu? Pode ser que não tenha saído ainda. Beleza, aqui tá Indominus mordendo. Mas já saiu o Indoraptor, então... Acredito que ela deve estar por aí. Perdido. No meio desse bolor da gente. Ou ela foi eliminada. A Indominus foi... Ah, uma Indominus foi eliminada. Eu não sei da onde. Eu não sei da onde que essa Indominus foi eliminada. Aqui tá ela. Da onde ela foi eliminada, velho? Beleza, tô mordendo aqui. Aqui tá gritando. A Indominus saiu. Caraca, olha isso. Sério. Rabada na cara do ceratossauro. Aqui tem mais uma. Agora o Torossauro vai enfrentar o Tiranossauro ali. Vamos ver as batalhas. Quem será que vai sobreviver? Ainda tem uns passeando aqui. Aqui tá uma lutinha aqui, ó. De Lofossauro versus Deidonico. Tão se mordendo. Olha... Olha isso. Caraca, quanto dinossauro. Tem mais dinossauro correndo aqui. Mais de 100 dinossauros lutando. Metriacantossauro aqui, ó. Ah não? É o Metriacantossauro? É. Lá o Tiranossauro foi eliminado pelo Torossauro. Já era caído. A Indominus aqui tá pensando, refletindo sobre a vida. Vamos ver aqui. O Oceanaptor passando correndo. Ainda tem bastante carnívoro por aí. Infelizmente os carnívoros, eles começam a lutar um com o outro, né. E aí fica em desvantagem, né. O que acaba acontecendo. Mas aqui, de repente, a gente consegue encontrar e até herbívoro lutando contra herbívoro. A gente tira a nossa... O Giganotossauro foi eliminado pelo Carnotauro. E aqui o Carnotauro morreu também por uma Junga. Opa, opa, opa. 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 O Indominus vai eliminar aqui. Atacou. Nossa, eliminou. Menos um Saurópode. Um Saurópode já era. Cadê os Indoraptors? Lá, ó. Lá tem um. Ih, acabou. O Indoraptor acabou de eliminar o Sucumimos. Ok. Aqui ainda tem uma Batalha Giga versus... Versus... Kentrosauro. Que é basicamente o genérico do Estego. Aí, ó. Eliminado. Eu queria saber onde é que tá o outro Indoraptor. Será que... Deve estar por aí. Deve estar em um bolinho de corpo aí. Temos aqui um Sucumimos caído até. Opa. A Indominus vai lutar contra um Estegão. Ok. Ainda tem um Spinosauro vivo. Eu criei três Tiranossauros. E já tem... Já tem dois eliminados pelo que eu tô vendo. Mordeu, 21 e 25. Aqui tem o Indoraptor. Vamos ver aqui. Lá no fundo tem o Tiranossauro. Caraca. Eu criei o Tiranossauro ali. E tem um lá no fundão lá. Vamos ver. Aqui eles saíram. Ok. Aqui tá o Spinosauro. Vai começar uma luta. Lá tá o Tiranossauro. O último Tiranossauro vivo. E aqui tem o Spinosauro também. Caraca. Tem muita gente lutando agora. Sério. Vamos ver. Aqui tem o Metracantossauro contra... Caraca. Esse aqui tá full life. Coitado do Metracantossauro. Vai tomar uma rabada e já era. Vai deitar. Ele mordeu pelo menos. 11. Caraca. Não tava full life? E tá com 11? Caraca. Rabada na cara. Eliminado. E vai tomar mais uma. Quer ver? Metracantossauro. Posto pra dormir. Nossa senhora. Já era. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Opa. Mais uma vez aqui. O Indominus correndo. Ainda tá vivo. O Indominus vai atacar quem dessa vez? O Diplodoro? Atacou o Diplodoro. Já era. Menos outro Saurópode. Aqui tem Espino. O Tiranossauro tá lutando contra uma Junga lá no fundo. E eliminou. Enquanto isso... Tem vários Espinos vivos ainda. Aqui já era também. Chunkungossauro eliminado. Beleza. Vamos mais pra cá. Ainda tem bastante Saurópode. Cadê o Tiranossauro? Tem o nosso Espino aqui. Ali ó. Tá Tiranossauro lutando contra... O Stegossauro. Eliminou o Stegossauro. Esse mesmo Stegossauro te eliminar do Metracantossauro. Que a gente viu. Ainda tem o Indoraptor aqui. O outro deve ter morrido pra alguém. Vamos ver aqui. A Indominus tá lutando contra... Ih... A Indominus vai tomar. 24%. É. A Indominus vai tomar. Aqui tem o Indoraptor contra o Jiga. Já era. Mordeu ali. Coitado do Jiga. Então tem os dois Indoraptors vivos ainda. Aqui e aqui. Eu só queria saber pra que aquela Indominus morreu, cara. Do nada, né? Ela apareceu morta. Bem ali na entrada ainda. Beleza. Vamos ver aqui. Ih, a Indominus lá. Acho que vai falecer. Faleceu. Perdemos a Indominus aqui, galera. Já era. Mas ela eliminou vários. Indominus eliminada. Falta dois híbridos ainda. Opa. Velociraptor versus Indoraptor. Indoraptor. Ó, temos uma clássica luta aí, galera. Não, é mesmo? Ainda tem vários. Agora eu quero saber quem é que vai eliminar esses dinossauros aqui. Acho que ninguém mais. Mordeu. Já era. Ih, aqui já tá eliminado. Subiu em cima. E já era. Velociraptor eliminado. Aqui temos mais um Indoraptor lutando contra... Ih, já. Tu viu? Que massa animação. Ele deu um pulo no corpo do Kentrossauro e empurrou ele pra frente. Muito massa. Pena que foi curtinho ali. Não deu pra ver direito. Aqui temos o T-Rex lutando contra alguma coisa. Não. Ele eliminou já. É o Torossauro, aliás. Tem vários espinossauros ainda vivos. Sauropeuta já era. Aqui tem um espinossauro lutando contra um chasmossauro. Vamos ver. Chasmossauro eliminado. É. Já era, galera. Já era. Vamos ver. Aqui, ó. Tiradossauro versus Indoraptor. Ih, agora começou já. Não tem tanto sauro. Olha lá, eliminou. Lá no fundo, o Indoraptor eliminou outro. Vamos ver aqui. Mordeu. 57. 56. Vamos ver. Quem será que vai vencer aqui? Enquanto isso, cheio de pescoço lá no fundo. Mordeu. Um já era. Tiradossauro eliminado. Tiradossauro eliminado. Já era. Deitou. Tiradossauro eliminado da partida. Os três tiradossauros que eu tinha criado. Ainda tem dois espinossauros vivos. E o Indoraptor ali ainda. Eita. Ah, não. Eu já ia dizer que ele estava com 100% de vida, mas era bug. Vamos ver aqui a batalha. Velociraptor. Mais um Velociraptor contra o Indoraptor. Mas já era. É, já era. Nem teve o que fazer. Eliminado. Ok. E agora? Tem dois espinossauros. Indoraptor versus espinossauro aqui. Vamos ver. Mordeu. Um. Já era. Espinossauro eliminado. Caraca. O Indoraptor está eliminando tudo. Mordeu. Já era. Agora sobrou só um espinossauro aqui. Ah, temos ainda. Tá. Beleza. Aqui está acontecendo uma batalha. Tem um Indoraptor aqui. Ok. Indoraptor versus Estego. Se bem que o Estego já está moribundo. E aqui está com 65. Ele está com 100%. Então ele tomou uma rabada. Mordeu. E já era. Vamos ver o Indoraptor agora. Empurrou. E mordeu na barriga. Legal agora. Deu para ver mais de pertinho ali como é que era a animação dele de pular. Lá no fundo também está ocorrendo outra batalha. Mordeu. Lá também. Vamos ver aqui. Espera aí. Vamos olhar de novo a animação. Massa, galera. Caraca. Eliminado ali. Só tem agora o Indoraptor. E o Spin. Dois Indoraptors. É. Pode criar dois Indoraptors. E os Sauropods, né. Podemos dizer agora que os herbívoros venceram ou os carnívoros venceram. Por que, pessoal? Os Sauropods aqui não vão ser eliminados. Eles vão ficar aqui de boa. Aliás, vão ficar andando para lá e para cá. Eles não vão ser eliminados. Então, o que sobrar aqui vai ser... Sobrou, na verdade, dois Indoraptors e um Spino. Deixe aí nos comentários, galera. O que vocês acham? Os carnívoros venceram, já que não sobrou mais nenhum herbívoro para eles lutarem, né. Só os Sauropods, mas os Sauropods não dá para lutar. Ou os herbívoros venceram, porque sobrou os Sauropods. O que vocês acham, galera? Já que tinha a Indominus, né. A Indominus atacava os Sauropods, mas as duas morreram. As duas Indominus que eu criei. Então, né, galera. O que vocês acham? O que vai ter até Indoraptor contra Indoraptor? Eu acho que no final vai sobreviver aí. Vamos ver. Vamos ver até o final, galera. Falta bem pouquinho agora. Já mordeu e já era. Indoraptor eliminado. Agora sobrou o Spino com 100% versus o Indoraptor com 79%. Será que o Indoraptor vai eliminar o Spino? Está o Spino passando aqui no meio dos Sauropods. Não está nem aí. 48 e 18. Eu acho que o Spinosauro vai vencer. Se eles lutarem agora, o Spinosauro vence. Porque o Indoraptor está com muita pouca vida. Sério, está com 20. E aqui está com 49, 50 na verdade. Então parece que o Spinosauro vai vencer aí. Vamos ver. Será? Vamos ver. Vamos ficar aqui esperando para ver. Mordeu. E venceu aí. O Spinosauro venceu. Só ficou o Sauropods e ele agora. Então, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham aí. Quem venceu? Os carnívoros ou os herbívoros? Porque ficaram o Sauropods, né? Que a Indominus podia eliminar, mas ela foi eliminada. Então, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham aí. Se vocês gostaram, deixa o seu likezão. Eu posso trazer mais aí e até mais dinossauros. Tipo 600, 500, sei lá. Vocês deixem aí nos comentários, ok? Então é isso. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. A gente vai ficando por aqui. Até mais e tchau. Fui.